Nós é pergunta da lindar social, e a empresa vale o praça no mar. As mulheres subiram, meu dinheiro se foi, só estou na fazenda, Minhas cabeças em dopo. Olha a música nova do Vaqueiro, meu gola, é mais uma menina, vai ter sucesso, tem respeito. Então é todo aqui, vai... SAADADE POOC DE VINHOS DE DEUS Moral de Ira André Cedes Moral de Igui Cuara E para as mulheres Que estavam me esperando E para as mulheres Que estavam me esperando Essa nova moda pra você Olha o som da estação Olha o suene Dá o rolo aí também Tá lindo, tá lindo, tá lindo É o que vai dar no palindão Meu corpo curto tá mexendo sozinho Bela sua mãe mexendo sozinho Matia, essa menina é um desenho do céu E o Deus criou e jogou fome Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E você não responde E você não responde Que brincadoras desse jeito aí Nada é teca Senta, senta, vai, senta Ai, novinha é diferente, não é estranho Ai, novinha é diferente, não é estranho Quicando, quicando Vai, quicando, quicando Vai pra frente, vai pra trás E eu fico só sarrando Vai, arrocha Vai, novinha é diferente, não é estranho Vai, novinha é diferente, não é estranho Olha o desespero Tô fazendo avisado e com o vigilante pra mim Vai no mundo, Jules, vambora Vai no mundo Vai no mundo Vai no meio Vai no meio Qual é o número 2? Vamos ali! É caso sério Sua sentença é viver da mesma cena que eu Dois, eu não quero fazer Quando me falar, eu faço E não deixou eu morrer, eu não Dois, eu não quero 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 Sapadeza especialmente pra elas Que adoram a sapadeza Desce, desce com a mãozinha da cabeça Desce, desce com a mãozinha da cabeça Desce, desce com a mãozinha da cabeça Põe o número 3, desce com a mãozinha da cabeça Serviço Moral, Jairo Ré, nós estamos juntos Alex, meu churro é meu parceiro enorme Repertório novo do boizinho, meu filho Alguém do Maceão, um time em pés Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém A gente que ainda amou Um amigo me falou E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas não me atende Baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não vai ser Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei